Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos. Os mestres da lei, os fariseus, têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da escritura na testa e nos braços e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de ser chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é o vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra, não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar, será humilhado, e quem se humilhar, será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, nós vimos a aplicação concreta do que está no final do Evangelho. Quem se exaltar, será humilhado, e quem se humilhar, será exaltado. Aplicação na primeira leitura, porque Ruth fez uma ação despretensiosa, fez uma ação por amor, por amor genuíno, e ela foi exaltada, ela foi recompensada por Deus. Deus viu aquela ação, uma ação que estava escondida, mas que aos olhos de Deus foi percebida. E essa temática do Evangelho de hoje, aquela capacidade que o discípulo de Jesus precisa ter, de cultivar com o seu Mestre Senhor, uma relação de intimidade mais concreta, profunda, real, e não meramente de aparências. Jesus repreendeu, por muitas vezes, os seus discípulos do perigo de se assemelharem a grupos religiosos do seu tempo, que exaltavam a aparência religiosa, mas lhes faltava a consistência. Lhes faltava, de fato, a consistência do casamento entre palavra e vida. E hoje, quando Jesus exorta a cada um de nós com esta palavra, ele não está se dirigindo a uma categoria específica. Tinha os mestres da lei, os escribas, os fariseus, mas Jesus está se dirigindo a uma mentalidade, a uma mentalidade que não ficou restrita apenas à sua época, mas uma mentalidade que passou ao longo da história da igreja e que muitas vezes bate à porta do nosso coração, tentando também invadir a nossa maneira de ser cristão no mundo, na comunidade. E essa mentalidade, ela se divide em três ramos. A primeira, de se achar senhor dos senhores, senhor da verdade. A segunda, escravos da aparência, e a terceira, gurus de todo o mundo. Isso acontece nos dias de hoje. A primeira delas, se achar senhores da verdade, sabe que os escribas, gramatéis, é o nome desses homens, dessa classe, eles tinham um zelo muito grande pela verdade, pela lei do senhor. Mas era desproporcional, porque Jesus mesmo aponta, que eles eram capazes de amarrar pesados fardos sobre a vida dos outros, mas esse fardo, eles não estavam nem dispostos a carregar com um dedo. só queriam falar, falar, falar e falar. Agora, uma coisa que chama a atenção, que o comportamento desses senhores da verdade, eles se acham tão perto de Deus, tão santos, tão preparados, que o Evangelho coloca duas palavras aqui para eles, interessantes. eles querem o assento principal na sinagoga, protocatedria, e eles querem o lugar principal à mesa, protoclisia, querem ser os primeiros. Querem o lugar de Cristo, você sabe que aquela cadeira que está ali, não é a cadeira para o padre se sentar somente, aquela cadeira ali, é a cadeira de Cristo, a gente chama de cátedra, porque é dali que Cristo ensina. O Papa, quando faz um pronunciamento para toda a comunidade cristã do mundo inteiro, a gente diz que ele faz um pronunciamento ex-cátedra, ou seja, da sede Pedro. Então, não é o padre que se senta ali, mas é o próprio Cristo que se senta para ensinar o seu povo, para ser mestre do seu povo. Então, ninguém pode pretender ocupar o lugar de Cristo, e ninguém pode, em nome de Cristo, ensinar algo que a igreja não ensina. Por isso, esses homens queriam o lugar de privilégio, o primeiro lugar na sinagoga, na experiência religiosa. Mas também queriam o lugar principal, a mesa, porque se achavam tão dignos, não é? Hoje nós podemos, muitas vezes, ser perturbados com esse sentimento de nos achar tão dignos de Cristo, que nos achamos melhores do que os nossos irmãos, nos comparando uns com os outros. Essa foi a primeira mentalidade que Jesus quis quebrar, a mentalidade de ser senhores da verdade. Mas depois, aparece aqui, os escravos da aparência, porque aqueles homens, você sabe que os judeus, eles tinham determinadas vestimentas, aqueles que são ortodoxos, conservam até hoje algumas delas. Mas, o exemplo do evangelho, foi os chamados filactérios. Filactérios, eram aqueles fios, que eram colocados pelo braço, a partir de uma pequena caixinha, que era colocada aqui na testa. Dentro daquela caixinha, tinham algumas passagens, da escritura, os principais textos da Torá, e ele colocava aqui na testa, e da testa, ramificava pelos braços, aquelas faixas enroladas pelo braço. Que era um amor expresso pela palavra de Deus, não tenho dúvidas, mas nosso Senhor, quis, que os seus discípulos, não fossem tomados pelo mal da aparência. Não fossem tomados, pela aparência na fala, pela aparência nas roupas, dos lugares de honra, pelos cumprimentos. Jesus queria que os seus discípulos, não conservassem, um tipo de espiritualidade, meio que, pavão, na nossa linguagem bem popular, de aparência, mas faltar consistência. De querer demonstrar para os outros, mas faltar, aquela consistência interior, que nos faz de fato, pertença de Jesus, discípulos de Jesus. E aí, o desastre maior, é quando se usa, aquele recurso chamado hipocrisia. Quando se coloca uma máscara, mas na verdade, aquela máscara não corresponde, à verdadeira identidade do discípulo. Aí o desastre é maior, porque a pessoa vive numa mentira. Ela não tem, a estima dela mesma, pautada em Deus, é pautada nela, ou pautada nas pessoas, mas nós precisamos recuperar a teoestima, a estima pautada no amor infinito de Deus, que nos vê, que nos ama, que nos conhece, e que muitas vezes nos faz encarar a nossa verdade, e nos faz tirar as nossas máscaras, e encarar a nossa verdade, para que na força do seu Espírito, Ele nos transforme. E por fim, Jesus rompe com aquela mentalidade, de querer ser guru de todo mundo. E aí, Ele coloca algumas expressões aqui, que podem parecer até estranhos, não é? Não chamar ninguém de pai, não chamar ninguém de mestre, não chamar ninguém de guia. O problema de Jesus, não é com o vocábulo, o problema de Jesus, não é com a palavra, pai, mestre ou guia. Mas aqui, o autor sagrado, quer nos recordar, que mestre, nós não podemos tirar o lugar do Espírito Santo, de agir em nós, porque o mestre das nossas almas, é o Espírito Santo. E nós precisamos nos deixar, conduzir pelo Espírito Santo. Porque quem não se deixa, conduzir pelo Espírito Santo, pode arrumar nesse mundo, o melhor mestre espiritual. A sua vida não vai para frente. Nós precisamos nos deixar guiar pelo Espírito. Ele é mestre das nossas almas. Depois, não chameis ninguém de pai, ou seja, não corramos da paternidade de Deus. Nos deixemos ser cuidados por Deus. Deus é o nosso pai. E nós precisamos experimentar a força da sua paternidade. E por fim, não chameis ninguém de guias. Porque, o guia diz do pastor, e Jesus é o bom pastor. Então, na verdade, o autor sagrado, quer resgatar a nossa dependência da Santíssima Trindade. Do pai, do filho, e do Espírito Santo. Que nos conduzem, de fato, a serem verdadeiros discípulos de Jesus. Que caminham na humildade, que caminham na consciência das suas próprias misérias, e fazem todos os dias o trabalho de pedir ao Senhor que transforme as misérias em potências para o bem da igreja. Incline por um instante a sua cabeça. Deixe hoje que esta palavra interpele o seu coração. Deixe que esta palavra toque profundamente o seu ser. Nós não somos chamados a uma vida de aparências. Nós somos chamados a uma vida consistente. Que seja uma vida real, vivida em Cristo Jesus. Uma espiritualidade real. que sejam realidades muito concretas do que vivemos com o Senhor. Realidades traduzidas em ações, em comportamentos, em jeito de ser. Dá-nos esta graça, Senhor. Nós te pedimos que o teu Espírito agora que age nesta santa liturgia, mesmo Espírito que irá fazer o milagre da transsubstanciação sobre este altar, o Espírito Santo também nos transforme. O Espírito Santo também nos molde, nos faça verdadeiros discípulos teus. Age em nós, Espírito Santo, conduzindo a nossa vida para a verdade, conduzindo o nosso coração para o amor a Cristo, na simplicidade, na humildade. Dá-nos esta graça. Nós te pedimos e te suplicamos nosso Senhor e nosso Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.